Hoje nós vamos com um vídeo mais levinho, vamos descobrir as piores skins do Overwatch, no caso do Overwatch 2 Claro, segundo a minha humilde opinião, de repente você até vai gostar de uma dessas porcarias que eu vou mostrar aqui Tiveram alguns heróis que foram bem difíceis de escolher e eu já deixei as skins engatilhadas pra só clicar e mostrar Alguns eu não tenho a skin, então ele vai entrar com a skin boa, então não se assuste Não se assuste, ou talvez se assuste Fica na dúvida Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no nosso ninho Deixa like, se inscreve, garante que você tá inscrito, porque as vezes né, de repente você nem tá E comenta aí embaixo qual é a sua pior skin, fala aí Vamos começar com a Diva A Diva foi um problema, porque a skin que eu não gosto dela, eu não gosto desde que ela lançou, que é essa skin aqui Eu acho muito difícil ter uma skin ruim da Diva, mas de longe essa daqui eu acho muito sobrecarregada Não acho que esse dourado combinou com azul, eu acho tudo muito ruim, né, então pra mim é a pior skin dela Depois nós temos o Doom, e sim, é essa aqui mesmo Eu não gosto dessa skin, nada pra mim é bom aqui nessa skin, essas guelras na perna, aqui, tudo é muito estranho Tudo me deixa... não sei, não dá, não desceu essa skin pra mim E ele tem muita skin boa, cara, muita skin boa Todas as skins dele são muito boas, todas, todas É muito difícil achar uma skin real ruim dele Mas de longe o monstro do pântano não dá pra mim Depois vamos pra orixa e essa skin dela Ai, tem gente que gosta disso, cara Mas essa skin dela é ruim como um todo, não dá nem pra explicar o que é ruim de tão que é ruim Nada, nada conversa nessa skin, nada pra mim é bom nessa skin Mas também foi bem difícil, na real Eu fico sempre em dúvida entre essa daqui e essa daqui como as piores Depois nós temos aqui a Rainha E obviamente essa não é a pior skin da Rainha Eu não tenho a pior skin da Rainha Que é essa destruidora de circuitos Que é uma skin épica vendida como lendária Nada é pior do que isso Não é nem que a skin é ruim Quer dizer, ela é ruim Mas, né? Lendária com... Épica com preço de lendária não dá, né? Continuando aqui A do Ramatra também foi um problemão, cara Porque ele não tem muita skin, né? Eu tenho só duas skins dele Que pra mim são muito boas Mas eu fico na dúvida entre o Necromante e o Perigo Biológico Mas eu acho que o Perigo Biológico é bem piorzinha pra uma lendária Que custa uma nota Eu não compraria nem... Nossa, eu não passaria nem perto No Rain também foi um problema, cara Eu escolhi a skin dele porque todas do Rain são muito boas Você não vai achar uma skin real ruim, assim Não tem Só não tem uma skin ruim Então, eu vou marcar essa daqui como a pior skin dele Mas nem acho ela tão ruim assim não, pra te falar a real Mas é a pior skin dele mesmo No Porcão, eu não gosto dessa skin Eu acho ela muito comum Pra te falar a real Nem vejo ela com cara de lendária Então eu botei essa Mas ele também tem muita, muita, muita skin boa Então é difícil você escolher uma skin ruim pro Porcão Depois nós temos aqui o Sigma Que também não tem lá muita skin Mas pra mim essa orácula aqui é meme total Eu nunca gastaria nada pra pegar isso aqui Pra mim isso aqui... Se isso aqui não for me dado de graça É porque, literal, eu peguei de graça, né? Nas caixinhas lá, na época das caixinhas do Override 1 Mas nunca compraria Nem aconselho você a comprar Se você for comprar uma skin lendária Depois nós temos o Winston aqui A skin épica com preço de lendária Esse é um dos maiores critérios pra eu odiar a skin Quando uma skin é épica e custa o preço de uma lendária Você já pode odiar ela, né? Acho que tá liberado Então essa skin aqui é meme Não faz sentido isso aqui custar 1.500, né? Dos pontos Legacy Ou 1.900 com dinheiro Que você vai pagar aí 86 reais Não faz sentido, lógico, pagar 86 reais num negócio desse Depois, continuando Vamos aqui pro Wrecking Ball E eu botei essa daqui porque eu odeio o Lucioball É só esse o critério mesmo Eu não gosto de Lucioball E essa skin aqui lembra a Lucioball E eu não gosto dela por causa disso Sim, é real Agora vamos pra Zarya E pior skin da Zarya é fácil, né? Essa Gótica Eu não vou nem entrar em discussão Quem gosta disso aqui precisa de ajuda Comenta aí se você gosta dessa Gótica Porque, certamente, você tá precisando de ajuda E o chat aí Na verdade, os comentários vão te ajudar A Ashe foi um problemão Pra mim não tem nenhuma skin dela Que eu não gostaria de ter Eu gosto de todas as skins dela Eu acho que eu evitaria os recolors Escolheria um recolor ou outro Mas a Safari pra mim é a mais nhe Porque se você for olhar as skins dela Todas são too much, assim, ó Tá vendo? É tudo skin muito, muito E a Safari parece muito sensual Então por isso que eu coloquei a Safari Como a pior skin da Ashe Mas eu não pegaria os recolors Por exemplo, a Safari tem um recolor Da selva Eu acho a selva mais bonita Bastião Essa skin aqui Sabe quando tem tudo pra dar certo Mas dá errado? É essa skin aqui Pra mim ela não faz o menor sentido E eu não aconselho vocês a comprarem Uma skin dessa aqui Porque nada nela é bom Ela é toda estranha A única coisa boa dela É o pássaro em esqueletinho Mas se desse pra mudar o pássaro Pra outra skin Aí talvez eu ficaria mais feliz Mas eu não gosto dessa skin Eu acho ela bem meme O baixo tem muita skin boa Agora vamos pro Cassidy E o Cassidy tem muita skin boa Muito, 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 muito skin boa Mas eu acho que essa aqui é distoante Eu acho que não conversa com o personagem Eu acho ela meio meme Eu acho ela meio fora do contexto dele Sei lá, não curto Não me convenceu essa skin Eu achei que foi tipo Ah, põe aí Sabe? Tipo Não sei, não dá A pior skin da Echo Certamente é essa daqui É uma que vem baratinha dela, né É uma skin bem assim Porque a Echo tem muita skin boa Eu gosto bastante das skins dela E essa skin aqui Ela destoa das outras Saca? Tipo Até a recolor dela é mais bonita Tá vendo? Então Não dá Essa mariposa aqui Eles erraram o Hood Não deu pra mim não Genji também é um personagem Com muita skin boa Muita Muita skin boa É muito difícil achar uma skin ruim do Genji Mas eu não gosto de skins Com muita informação Tipo essa daqui Eu acho ela sobrecarregada Too much Assim Não compraria nunca Um negócio desse aqui Mas tem outras skins Que eu nunca compraria Tipo Jovem Genji Não sei Se eu pegaria o Pardal Por exemplo Sabe? Tipo Tem skins também piores Mas eu não gosto de skins sobrecarregada Então é real Um gosto Meu mesmo aí Que é pessoal É gosto, né Então é Gosto é pessoal, né Essa skin aqui Com a barba dura Não dá É a pior barba do jogo Nada é pior do que isso aqui A skin é igual aquela do Bastion Tinha tudo pra dar certo Mas deu errado Não dá Essa skin aqui Foi muito meme Quando lançou inclusive A galera zoou demais Essa skin O Junk é outro Que não tem skin ruim Mas das boas dele Eu escolhi essa daqui Como a menos melhor Talvez Eu gosto dessa skin Já usei ela inclusive Bastante quando lançou o jogo Mas dentro das possibilidades Que nós temos hoje Ela certamente É a que fica mais atrás Mei Eu não gosto dessa skin Eu odeio essa skin Eu acho ela muito tosca Pra uma lendária Lembrando que isso aqui É uma lendária Porém Quando ela vira A criogenia Ativa a criogenia Ela vira um boneco de neve E é muito legal Mas a skin Quem acha essa skin Boa Pra custar Oitenta e poucos reais Ou mil e quinhentos pontos De legacy De legado Não dá Não dá Essa skin aqui É meme Cara Farrah Eu acho essa skin aqui Acho que é a mesma pegada Da Ash Ela tem muita skin boa Mas essa skin Deixa ela meio apagada Meio sem sal Não que a Farrah também Seja um personagem muito Né Ela é realmente Um personagem mais sem sal mesmo Mas essa skin é muito zoada E ela é aquela skin Que vem na edição Vinha né Na edição Jogo do ano Então Não tem mais como pegar ela Pelo que eu sei De repente até tem agora Mas pelo que eu lembro Não tinha mais como pegar Mas é uma skin bem meme Assim Não curto muito não O Reaper O personagem que só tem skin boa Pra mim É essa skin que destoa Total Do personagem Acho que não tem nada a ver com ele Tipo Sei lá Não dá Não dá Se você for ver as outras skins dele Todo malvodão Todo mnhã E essa aqui é um motoqueiro mascarado Né Sei lá Se eu fosse talvez o motoqueiro fantasma Imagina Cara Seria de longe a melhor skin do Reaper Soul Journey Não tem skin boa Tá Quem discorda Tudo bem Isso aqui não é lendária Errar o rude Essa daqui é ok Essa daqui E essa daqui também Não sei nem se isso aqui é lendária Mas eu gosto da comando Então todas são bem ruins Eu se eu pudesse ter uma outra melhor Eu certamente teria Soldado Também tem muita skin boa Mas eu nunca gostei dessa skin Eu sei que tem gente que gosta Mas eu acho essa skin Tosca Num nível Eu acho que talvez Pra quem é americano Essa skin faça muito mais sentido Mas pra mim Isso aqui não Não dá Não dá Só não dá Sombra tem umas skins lendárias Bem ruins Mas Como eu falei lá na primeira Lá do Genji Eu não gosto dessas skins Too much Tudo azul Sabe Tipo com muita coisa Chamando atenção Sei lá Não é ruim Mas não compraria nunca Uma skin dessa É porque eu tirei em caixinha E aí eu tenho Mas nunca 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 pegaria um negócio desse Simetra Eu vou na mesma ideia Só que eu não tenho A skin Primeiro que a arte Decor Não acho que seja uma lendária Então eu não vou colocar como pior skin Porque essa skin é boa Mas ela não é lendária Mas das lendárias lendárias Eu acredito que a Hydra Seja a pior delas Porque existe a dragonesa Que é incrível Eu acho massa essa skin Mas esse recolo aqui pra mim Não desceu Não convenceu Não gosto Tá Então é gosto mesmo Não sei Acho que forçar a barra aqui Pra entregar uma skin lendária extra Mas esses recolos Geralmente não me convencem Tobiorne Pra mim Mesmo motivo Daquela skin lá da Sombra Super carregada O rosto dele Parece que é parte da barba Parece que o rosto dele é a barba Sei lá Ele quase encostando o chão Com três pernas Sei lá cara Nada nessa skin que me agrada Não gosto Temos aqui ainda A Tracer Com uma skin épica Vendido A preço de lendária Meme total Tá Não dá pra mim Isso aqui também Não convence Se você gosta Desculpa cara Você tá precisando de ajuda Porque isso aqui não é lendária Nem Que a Blizzard quisesse que fosse E eles querem O Idol Maker Só tem skin boa No mesmo caso Aí de vários outros Eu escolhi a que É a Pior das melhores Porque todas delas São muito boas Todas Todas Não tem skin ruim Mas essa daqui Hum Não sei lá Não achei Legal Sabe Só não achei legal Não compraria Se eu tivesse que escolher Aninha Pra mim Essa skin aqui é meme Também Não gosto dela Nunca usei Nunca vou usar Desde que lançou o jogo Acho ela muito meme Só tem porque Realmente dropou Nunca pegaria essa skin Nem se ela custasse Sei lá 500 moedas Eu pegaria essa skin Real Eu não gastaria nada Com essa skin Não acho que Vale a pena Uma skin dessa aqui Baptiste Coitado Não tem muita skin boa Eu não gosto Dessa skin aqui Eu acho ela Bem Bem sem sal Também Mas ele tem outras skins Também que não são muito boas Recolor Como eu já falei Nada é a mesma coisa Mas essa aqui Ainda é melhor Do que aquela lá Snowboarder Eu não gosto Muito dessa skin Mas ela é melhor Que aquela lá Então você vai vendo Que ele não tem lá Muitas skins boas Eu acho essa skin Sensacional Tanto que eu peguei ela Pra mim é uma das melhores Dele Mas essa aqui Com certeza É a que fica mais atrás Brigitta Essa skin aqui Eu não vou nem perder tempo Cara Pra mim Só não dá Só não dá Se você gosta disso aqui Ok Eu te respeito Não Não respeito Continuando Kiriko Não tem skin ruim Eu escolhi também A menos Como que eu vou falar A pior das melhores Porque todas são muito boas Pra mim Eu usaria qualquer uma delas Inclusive eu tenho todas elas Lifeweaver ainda não tem skin Então não dá nem pra gente Tipo escolher a pior skin Mas eu acho Eu achei essa cisnei negro Ok Acho essas duas aqui Bacanas E eu acho essa daqui Bem bacanona mesmo Então sei lá Nenhuma delas me convence Mesmo a ponto de eu falar Ah essa skin aqui Eu pegaria Né Lúcio que também Só tem skin boa Mas eu Eu acho essa skin aqui De um meme De um mau gosto Que vocês não tem noção Primeiro pela história dela Porque Antes de lançar o Overwatch Eles queriam que o Lúcio Fosse canadense E aí pra meio que Suprir essa coisa toda Eles colocaram o Lúcio Com algumas skins de hockey Porque né Ele desliza de patins Aí hockey Canadá Aquela coisa toda Acho uma bosta É brasileirão E isso aqui pra mim Podia até sair do jogo É só minha humilde opinião Mercy também não tem skin ruim E essa daqui entra no mesmo grupo Da galera lá Da sombra Do Gange Essas skins too much Pra mim é de longe A pior skin da Da Mercy Não compraria isso aqui Não compraria isso aqui Nem se fosse 500 moedinhas 300 moedinhas Talvez 200 quem sabe Moira Eu Essa skin aqui pra mim Nunca desceu Essa skin aqui pra mim Nunca deu Não dá Não dá Cara olha a personagem Não conversa Não bate A coisa não conecta Você entende o que eu tô dizendo? Não conecta Não dá Se você gosta desse skin Parabéns cara Você tá precisando de óculos E aí o Zenyatta também Que só tem skin boa Real Eu não consigo pensar Numa skin ruim De Zenyatta Quando a gente olha aqui Cara Todas elas são muito boas O que eu poderia te dizer É que essa daqui Não seria uma lendária Mas ela ainda é muito boa Eu até talvez pegaria ela Como lendária Mas eu não vejo Real Uma skin ruim Do Zenyatta Não consigo Então eu vou até deixar pra vocês aí Qual que é a pior skin do Zenyatta Eu não consigo escolher Cara Talvez Talvez Essa daqui Porque eu não consigo falar esse nome Uitzilopochtili Eu não sei nem porque Que colocaram esse nome na skin Não dá Parece que bater a cabeça No teclado Eu botei ela daqui Porque é o pior nome Que existe de skin no planeta Mas a skin é boa Então escolham aí A pior skin do Zenyatta Nos comentários Porque eu não faço ideia Não esquece Coloca aí também Se você gostou Qual a sua pior skin Qual a skin que você nunca pegaria No Overwatch Jamais É uma skin que Não faz nem sentido Tá no jogo pra você Comenta aí embaixo Não esquece de compartilhar o vídeo Garantir que você tá inscrito Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica God Fui